Aí tu começou ali, então, pro Cross, foi o Shopping Vila Lobos, que é um shopping espetacular. Que te deu a chance. Me deu a chance e aí o que aconteceu foi uns puta louco querendo abrir franquia, né? Você tá de brincadeira comigo, você quer comprar franquia, eu sou um merda mesmo. Eu me sinto, até hoje, assim, tipo, não é que eu não dou valor às coisas que eu conquistei, mas você não consegue mensurar o bagulho. Não, não. Eu sou tão... É que você vai, né? É que você vai. E eu tô trabalhando ali na minha pegada, tipo, vou dar um exemplo pra vocês. A gente, os caras que tão cuidando da minha rede social lá, falaram que a gente ganhou uns prêmios, a gente ganhou muito prêmio, muito prêmio. E aí, ah, quando a gente postou o seu prêmio, teve audiência, foi legal, não sei o quê. Daí eu falei, ah, pô, eu tenho um negócio aqui, não sei se vocês acham que é legal. Aí foi mostrar, a gente é a única empresa brasileira a ser estudada em Harvard, a gente virou um estudo de caso em Harvard, e a gente virou Chili Beans, it's a Harvard Company. Pô, você não sabe se é legal. Não, eu tava ali, velho. Daí eu falei, entendeu? Sabe quando a vida vai tocando e você não fica se achando, tá ligado? Você vai andando e não olha pra baixo. É isso. Não fica... É isso, porque quando você para muito pra olhar pra trás, você fica... Não, mas é legal pra caralho, velho. Tá ligado? Isso aí, meu, tipo, quando você fala... É um bagulho absurdo. Eu dou todo ano palestra lá, meu, palestra pros caras mais radical que tem, meu. Os nerdassas, os caras... Não, os caras mais pica que... Pô, pra quem trazia óculos de Nova York, irmão, caralho... Não, imagina, eu morei em Boston, eu passei fome, e aí eu ia lá... Eu emagreci 50 quilos em Boston. Que legal, boa dieta, hein? Você era gordito, então, pô? Não, gordito não, era gordo. Você emagreci uns 50? Eu pesava 125. Cara, eu já pesei 130 também. Puta que pariu, irmão. E aí eu emagreci, e eu emagreci porque eu passei fome. Ah, e não foi por vontade própria? Não, foi... Sim. Acabou o dinheiro. Mas já aproveitou que passou uma fome... E aí eu atravessava a ponte, ia até lá Harvard, e olhava lá pra ver a cara dos caras que estudavam em Harvard, pra ver se os caras tinham três cabeças, né? Por causa que os caras inteligentes... Sim, puta nerd. Né, os caras com os quatro braços, né? Ficava olhando assim, aí depois de 30 anos, os caras... Eu viro estudo de casco em Harvard, assim. Que demais, que demais. E aí eu viro estudo de casco em Harvard, e aí eu viro estudo de casco em Harvard. E aí normaço. Obrigado.